Hoje eu vou fazer um som com essa guitarra, a guitarra SGS 180 da Stringberg, que vocês me pediram muito para trazer vídeo aqui no canal com ela. Também estarei comentando a respeito das especificações e dando a minha opinião sobre ela. E o meu curso completo de guitarra, Academia de Guitarra de Unim Nakagawa, está nas últimas semanas da promoção de lançamento. Então, mano, não perde tempo. Adquira já, vem estudar guitarra comigo, do zero ao avançado. Primeiro link na descrição do vídeo. Aproveita a promoção e vai ser um prazer ser seu professor, fechou? Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Então, bora curtir um som aí com essa guitarra. Cara, eu particularmente gostei demais do som dessa guitarra. Achei que casou muito bem, principalmente com essa guitarra que eu compus na época que eu fazia os leaks para os meus alunos via WhatsApp. Então, achei que casou demais. Ficou muito bonito a sonoridade dela nessa instrumental que eu compus. E, pessoal, essa guitarra é uma guitarra que eu achei muito interessante. E, cara, eu achei uma guitarra que tem uma guitarra que tem uma guitarra bem legal, um braço bem confortável de usar, né? Uma guitarra bem confortável de tocar. Para essa levada de música mais balada, eu achei sensacional. Ainda não testei para tocar metal. Eu vou testar ainda e vou trazer vídeo aqui para o canal para vocês, tá? E não se esqueçam, pessoal, a promoção do meu curso completo de guitarra, a Academia de Guitarra Juninho Nakagawa, está aí nas últimas semanas para acabar. Então, aproveita. Primeiro link aqui na descrição. O curso é completo, do zero até o mais avançado. Você vai ver todo o conteúdo que tem no curso. E, graças a Deus, os alunos do curso estão dando um feedback muito positivo a respeito do curso. Então, bora. Aproveita. Primeiro link na descrição. E, pessoal, então, vocês me pediram muito para trazer um vídeo com essa guitarra SGS 180 da Stringberg. Trouxe esse. Estarei trazendo muito mais. Tem muito mais conteúdo para mim gravar. Também estou com captadores novos ali na minha SGS 250, que é essa aqui, a Sunburst. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Comente aqui embaixo o que vocês acharam no vídeo. E tamo junto, galera. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Valeu.